É muita mudança. Sábado, meio-dia, tem Alerta 24 horas aqui na Band TV Maringá. As principais ocorrências aqui no Alerta. Eu, Nádia Lopes, espero você. Até lá! Oferecimento Fios e Cia Materiais Elétricos. Bons negócios te aguardam aqui. Oral Sim Implante Sarandi. Nosso carinho constrói sorrisos. Ótica Outro Olhar. Rua Santos Dumont 3.170, Sala 7, Maringá. Um esquema de extração ilegal de diamantes na Amazônia que movimenta 100 milhões de reais por mês. Polícia Federal faz busca contra garimpeiros, indígenas e empresários que agem em Rondônia. Em Minas Gerais, alvos foram acusados de explorar ilegalmente jazidas de minério de ferro. Polícia investiga PCC como patrocinador da festa com iates e lanchas no litoral de São Paulo. Barraco na ONU. Embaixador americano ataca a China. Embaixador chinês contra-ataca. O motivo? Coronavírus. Tribunal revoga a decisão de juiz e autoriza a volta dos médicos peritos ao trabalho nos postos do INSS. Rússia fecha acordo para fornecer remédio antiviral contra a Covid para 17 países, entre eles o Brasil. Exportação brasileira de carne de corpo para a Ásia bate recorde após peste que afetou rebanhos lá fora. A revolução do 5G no Brasil, agronegócio já começa a atestar a internet de altíssima velocidade. O Gripen levantou o voo. O primeiro caça sueco da nova frota da FAB decola de Santa Catarina para São Paulo. Emoção na despedida de Luiz Soares do Barcelona. Depois de seis temporadas, artilheiro uruguaio vai jogar no Atlético de Madrid. O maior pomar de jabuticabas do mundo. E um desafio. Quem conseguir comer um fruto de cada um dos 45 mil pés fica com a fazenda. Esse passou pertinho, pertinho. Sorte que era pequeno. A asteroide do tamanho de um ônibus fica a 22 mil quilômetros da Terra. O Jornal da Band está no ar, na TV aberta e em todos os nossos canais digitais Band Jornalismo. Jornal da Band. Oferecimento Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Santander SX, o Pisa Especial do Santander. Cadastre-se. Boa noite. Lembra daquela festona no litoral de São Paulo com centenas de pessoas em barcos e lanchas? A polícia está investigando a informação de que a balada foi patrocinada por traficantes do PCC. Legenda Adriana Zanotto